Música Quais são os rastis que Chandra não gosta de estar e por que? Certo? O primeiro deles, o maior de todos, vai ser Vrushika. Certo? Vrushika é o lugar onde ele tem a sua debilitação também. Ok? Então, o que significa Vrushika para Chandra? Representa a relação de sete. É a relação onde o intenso demais pode te matar. Que é a hora que ele precisa receber o... Agora sim, a injeção, sei lá se é de adrenalina ou qualquer, no coração, porque está lá naquele estado de infarto ou qualquer coisa, porque cheirou cocaína demais. Certo? Para o pessoal que é mais novo e não assistiu Pulp Fiction, procura aí na net, mano. Então, a relação com Vrushika para o Chandra é, no momento aonde os sentidos perdem o limite, tudo é destruído. Anota essa frase, ela é uma frase boa. No momento aonde os sentidos, eles perdem a noção de limite, você bate o carro e destrói o carro e pronto, já era. Ok? Então, essa é uma relação bastante publicada de Chandra. Chandra precisa na vida aprender a ter limite, até quantos chocolates ele pode comer, etc. Ok? Se não, aquilo da diabetes ou qualquer coisa que seja. Adiante? Vamos à relação de onze. A partir de Vrushaba quanto Mula Tricona, a relação de onze vai dar o quê? Mina. Mina. Que é... Seus cabelos é da hora. Para o Chandra, a espiritualidade, como um conceito abstrato, ele é uma coisa que afasta ele das... Não da turma dele, mas do... Não é exatamente da nação. Do common wealth dele, do society, do fellowship dele, da sangha dele. No momento em que o Chandra busca muito a espiritualidade, ele entra em conflito. E ele fala, se eu for buscar a minha espiritualidade para valer, eu vou ter que me afastar dos meus amigos com quem eu nasci. Ok? Então, a pequena sereia vai ter que sair do mar, etc. E você vai ter que viver num outro mundo. E esse outro mundo vai destruir, de alguma forma, as suas relações de escola da infância. Que você queria com 50... E na tua festa de 50 anos do formados, do 1980, da escola X. Que você está indo lá e está todo mundo, de alguma forma, indo com os bens netos. Ok? O Chandra gosta dessa ideia de participar de uma society. Em português, a palavra sociedade não é muito boa para a society. Society é como se, em português, fraternidade também não é uma palavra boa. Alguém ou com alguma sugestão para a palavra society em português? Ela é, digamos assim... Congregação. Congregação também é, talvez, um pouco religioso demais. Ele é um lugar onde você vai... É membro de um clube que você gosta de fazer parte. Rotary. Oi? Rotary. Rotary. É. Rotary, em algum grau, ele é uma grande expressão dessa relação. Então, quando Chandra procura muita espiritualidade, o que acontece com o Rotary ou com qualquer coisa que seja? Ele meio que perde a adesão àqueles valores. Isso gera um grande problema. Porque o Chandra é, de alguma forma, apegado às relações. Ele, no geral, olha aquele livro de filosofia e fala... Se eu for acreditar nesse livro de filosofia, eu vou ter que me afastar dos meus amigos. Outro dia, tem um tempo já, a gente estava no almoço conversando com uma pessoa e ele falou assim... Se eu tivesse seguido o que o budismo falou, sei lá, se era cultura védica, eu teria me afastado da minha família e eu não estaria aqui hoje com o meu filho e com a minha esposa. Então, é meio que esse discurso. A espiritualidade pode destruir a minha família. Cuidado, ela pode ser... Essa espiritualidade muito... Não, digamos, a religião que eu vou na missa com todo mundo. Mas essa espiritualidade cáustica de mina, que está disposta a dissolver tudo, inclusive as societies, inclusive as famílias. Ok? Coisas que o Chandra fala. E na vida, sem isso, não tem sentido. Agora, uma coisa que é curiosa. Chandra governa Karka, certo? E a Karka, a princípio, tem uma relação de três com Vrushabha. Ok? O que isso expressa, de um ponto de vista, vamos chamar assim, do dia a dia? Que muitas vezes o Chandra, por mais que ele seja muito emotivo, ele não consegue dar conta de todas as emoções que ele tem. Ele fica, de alguma forma, soterrado naquele... Ah, soterrado não é a palavra certa, né? Qual é a palavra certa? Afogado num excesso de emoções. E aí, o que ele precisa fazer? Ele precisa ligar para amigos, etc. Porque para o Chandra, muita água junto dele, que já é aquoso, deixa ele afogado. Ok? Então, nesse lugar, ele procura os amigos, etc. Para falar de todas as emoções que ele não está sentindo em excesso, e que ele não está aguentando porque ele não estava andando na rua. Aí, ele viu o passarinho comer a borboleta, e aquilo lembrou uma situação da infância dele, da vez que ele foi entregar um presente para a pessoa que ele gostava. E aí, nesse dia, ele viu a mesma borboleta. E aí, o Chandra está lá com aquela oceano de emoções. Ok? E aí, o amigo fica falando, Cara, mas eu sei que é a mesma borboleta, mas calma, respira e tal. Vai passar. Ok? Então, o Chandra, ele é um dos poucos, Grahas, talvez o único, que tem uma relação relativamente inimiga com o próprio Halalashi, que é a casa dele. Isso expressa uma dificuldade com excesso de emoções. Ok? Que pode acontecer. Aí, agora, falta a relação de 6 e a relação de 10, a partir do Mola Cricona de Vruchava. Qual é a relação de 6 a partir do Vruchava? A gente já tem o Kani de um lado e o Vruchita do outro, fica fácil. É a relação de Tula-Rash. Eu não lembro se é Tula ou Tula, mas eu acho que as duas servem. O que significa isso? Para o Chandra, sempre que ele fica calculando muito, se ele vai ganhar ou perder, isso deixa ele doente. Sempre que ele fica fazendo esse esforço de pensar sobre os sentimentos e calcular sobre os sentimentos, isso, de alguma forma, deixa ele inseguro, deixa ele ansioso, deixa ele fora do elemento dele. Que é o elemento ou de estar buscando uma certeza, uma segurança ou algum grau de ação. Essa capacidade de curtir o vaio, curtir o vento, só está em mituna, no sentido de ser um amante do modernismo, do novo. Em Tula, a busca de uma noção certa entre o quanto eu ganhei e o quanto eu perdi, que frita os nervos do Chandra. O Chandra, eu não estou dizendo que eu não posso fazer esse tipo de pensamento, mas ficar muito pensando do tipo assim, eu vou para Bali ou vou para Mentawai? E aí ele fica tipo 20 horas pensando sobre Bali ou Mentawai. Ele vai para Machu Picchu ou para Santiago de Compostela? E aí ele fica 3 anos decidindo isso, isso dá dor de cabeça no Chandra, isso faz com que ele perca os cabelos, fique com espinha na cara, o que ele detesta. O pior de tudo na vida do Chandra é pé de galinha. Porque a questão da expressão do olho do Chandra e essa parte da face, Chukra tem um pouco mais de apego à parte da bochecha e da boca. Mas Chandra, ele quer se puder preservar só uma coisa na face, é preservar essa faixa onde está o olho e sem pé de galinha, por favor. Ok? Sem botox, sem nada. Naturalmente, com um olho jovial. O olho para o Chandra é muito importante. E aí qual é a relação de 10 do mula-tricona do Chandra? Se a relação de 2 era mitona, a relação de 6 era tula, a relação de 10 vai ser kumbarashi. Ok? Então, por que kumbarashi é um problema para o Chandra? Porque quando o Chandra olha e fala, na verdade a gente precisa ser todo mundo amigo de todo mundo. Ninguém ser inimigo de ninguém. Lembra que a natureza do Chandra é não ser hostil a ninguém, como a gente comentou no vídeo anterior. E ele, em, digamos, em Karmabhava, na casa 10, ele procura transformar esse sentimento interno, que só ele tem, ninguém mais tem, numa verdade social. Ok? Então, ele começa a fazer, não das tripas, mas assim, do estômago, coração, do estômago, pulmão, que são áreas mais cafinhas. Ele procura o que é possível e impossível para que todo mundo seja amigo. Ok? Para que todo mundo pare de brigar. Porque briga para o Chandra, em algum grau para o Buda também vai ser, briga, queima os nervos do Chandra e ele fica desmaiado. O Buda, ele vai ficar outra coisa, ele não vai ficar desmaiado, ele vai ficar em um estado de burnout. Mas, esse estresse todo de fazer com que todo mundo seja amigo de todo mundo, e que ninguém seja inimigo de ninguém, que ninguém seja hostil a ninguém, pelo menos, e que ninguém seja hostil a ninguém, o Chandra, ele precisa, de alguma forma, aprender que isso não é uma realidade que vai se vivenciar na vida dele. Ele vai ter que aprender a lidar com o fato. Ok? Quais são os fatos que o Chandra vai ter que aprender a lidar? Casa 3. São emoções demais. Corre para os amigos para ver se eles servem como ouvido. Pensar demais sobre ganhas e perdas. Deixa você com um pé de galinha no olho. Pensa um pouco menos. Relação de 7. Buscar muita diversão excessiva. Eu te mata. Você vai precisar de uma injeção de adrenalina no coração, no Pulp Fiction. Que todo mundo seja, pelo menos, não hostil a ninguém. Não vai rolar. Isso é uma fantasia. E a espiritualidade é uma coisa que pode te afastar dos seus entes queridos. E você vai precisar, de alguma forma, desenvolver, nesse caso aí da relação de 11, aprender a desenvolver a espiritualidade dentro da Sanga. É aquela pessoa que está querendo se iluminar com a Sanga, ou, pelo menos, curte mais a Sanga do que o Sadhana. Esse tipo de personalidade, esse tipo de acontecimento acontece bastante com essa questão do Chandra. Que ele está mais ali pela família espiritual, pela congregação, do que exatamente pela revelação. Bom, para fechar, vamos lá, rapidamente. Quem são os Grahas a quem Chandra tem exclusivamente uma relação positiva? Chandra tem uma relação exclusivamente positiva com Surya, através de Sinha, e com Buda, a partir de Mituna e Kanya, porque Sinha cai na relação de 4, Mituna e Kanya caem na relação de 2 e de 5. Então, esses dois estão aprovados. Atenção pela frase, hein? Atenção. Chandra é amigável a Surya e Buda. Ok? Tudo bem até aqui? Agora, em relação a todo mundo que resta, Su Chandra vai ser nem exageradamente amigável, nem exageradamente hostil. Então, vamos deixar o Chakra por último, porque a gente vai botar um asterisco nele. Então, em relação a Kudya, ele é amigável a Amecha e ele é inímico a Bruxica. Então, Kudya está como mais e menos. Depois disso, Guru, ele é amigável a Dano e inímico, sei lá que a palavra existe, a Mina. Então, deu mais e menos. Shani, ele é amigável a Makara e inímico a Kumba. Então, Shani, deu mais e menos. E, em relação a, vamos botar aqui, e, Chakra. Ok? Então, essa parte do Chakra, é muito importante botar um asterisco aqui, porque das relações de neutralidade que o Buda tem, a relação com o Shakra é extremamente complexa. Porque o Shakra, ele governa tão bem o lugar de exaltação e o lugar de Mula Cricona. Então, por conta disso, ele, digamos assim, ele foi mandado para a repetência do ano, vamos chamar dessa forma, só como, mas alguém avaliou a prova dele depois de novo e ele acabou passando. Então, essa relação do, por favor, lembrem-se disso, para a gente fechar essa parte. A relação do Chandra, do Chandra para o Shakra tem de ser mais amigável, mas tem uma coisa que ele não gosta lá no Shakra. Por que o Chandra não gosta do Shakra? Esse safado, ele quer parecer mais bonito do que eu. Ok? O Chandra e o Shakra, eles são amigos de balada, mas o Chandra, ele tem uma certa inveja, ou ele tem uma certa insegurança ao Shakra, porque quando o Shakra faz aquela maquiagem toda, mesmo o Chandra sendo mais legal, a galera do baile vai falar primeiro com o Shakra e não com o Chandra e o Chandra não gosta dessa parte de sair com o Shakra. Mas de resto, ele gosta do Shakra. Ok? Isso é muito importante da relação do Shakra e do Chandra. Isso nas nossas vidas acontece com uma frequência muito grande. do Shakra. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti